NERDES! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer o tipo de vídeo que eu mais gosto. É o remake de um desenho antigo. Normalmente eu pego desenhos que eram pré-canal, ou seja, eram coisas que eu tinha feito há muito tempo atrás, antes mesmo do canal existir. Mas dessa vez, agora o canal já existe há tempo suficiente que dá pra refazer coisas de épocas em que o canal já existia. Então eu peguei essa arte aí já de 2014, já fazem dois anos, que é o Vermin, o personagem Ratos da Marvel, que é um vilão do Homem-Aranha principalmente. E eu fiz uma interpretação dele naquele vídeo antigo já, que tinha umas paradas muito mais legais que hoje eu nunca mais fiz, que é uma relação mexendo com After Effects e fazendo umas coisas diferentes no início do vídeo, né? Eu nunca mais fiz algo assim. Mas a ideia aí era focar mesmo em redesenhar esse personagem, tentar brincar um pouquinho de novo com as ideias de design, né? Fazer ele mais ratoso, talvez. Ver o que eu conseguia fazer pra deixar ele mais interessante. Uma coisa que eu optei era por não fazer ele agachado, tentar fazer ele de pé, como se fosse uma continuação da cena, sei lá, ou... Não sei. E até chegar na pose que eu queria, eu decidi dar essa viradinha nele assim. Se eu virasse demais, ia ficar parecendo aquela polêmica pose Butt and Boobs, or Boobs and Butts, Que é aquela ideia de mostrar os seios e a poupança, né? E as nádegas de um personagem feminino ao mesmo tempo. Que é uma pose completamente impossível de ser atingida no mundo real. Pelo menos sem problemas futuros eternos. Então aí... Então a minha ideia aí foi fazer ele nessa pose mais ou menos virando pra trás, né? O que que estão se escondendo no meu esgoto? Essa não era a voz dele original, era a voz mais Sméagol, né? Mas fazer o quê? E uma das coisas que eu queria fazer também com esse desenho Era tentar não utilizar aquela luz volumétrica que faz um cone Pra dar aquele drama. Eu acho que eu fiz muito mal feita aquela luz. Porque a luz que está no ar como forma, sei lá, Tipo, representada como um cone por causa de fumaça Ou alguma outra atmosfera meio grosseira ali. Tipo, um vapor, sei lá, e aí dá pra ver a luz no ar. Ela é um efeito interessante e tal, e dá um dinamismo. Mas a luz que está nos objetos, tipo, no corpo do personagem Eu acho que tem mais impacto do que a luz que está fora dele. Então, tipo, lá voando. Então tem um cone de luz em cima, mas ele não... No desenho antigo, na minha opinião, hoje eu vejo Que aquela luz não estava sendo representada no personagem. Então a luz havia ali um cone que não tinha nenhuma interferência Na forma que a luz estava ali. E dessa vez não, eu quis fazer uma luz dramática Que fosse, assim, bem forte, né? Com a sombra bem recortada. E que essa luz fosse interessante por si só, sozinha, né? Então, aí vocês viram que eu comecei pintando ele com uma cor bem escura por baixo. E eu fiz essa parte mais ou menos de luz em cima. E depois eu colori as áreas de sombra dele Com os tons esverdeados do fundo. Então isso é uma coisa que eu estou querendo fazer cada vez mais, assim. Essa ideia de que as áreas de sombra, as áreas de luz, todas têm que ser coloridas, né? Não tem essa ideia de que... Isso pelo menos é um refinamento que eu acho que está vindo no meu processo depois de um tempo. E eu acho que é uma dica importante para todo mundo que pinta ou desenha. Essa ideia de que a sombra não pode ou não precisa ser um tom mais acinzentado e mais escuro Da cor que você pintou aquela área. Normalmente esse é o nosso conceito de sombra. Principalmente quando a gente é menor e está desenhando em qualquer mídia que a gente tem acesso. A ideia é que a sombra é uma coisa mais escura. Então a sombra é normalmente feita com um preto ou algo assim. Essa ideia de ter sombras com variedade de cor E ter cores diferentes para a sombra e para as áreas de luz. Eu acho isso muito maneiro. E é isso aí que eu estou tentando fazer por aí também. Então eu acho que se eu fosse fazer um mapa de luz, que o pessoal da fotografia usa bastante. Eu acho que isso é uma coisa que você pode colocar na sua maneira de desenhar também. Se você for um artista digital. Eu não sei, tem muita gente aqui que eu acho que nem desenha. Assiste pela graça do negócio. O que eu acho sensacional também. Eu acho super da hora. Mas para vocês que estão procurando algumas dicas. O que eu ia recomendar é você pensar mesmo como um fotógrafo que vai criar um mapa de luz. E se você quiser fazer um desenho que tenha uma iluminação mais realista. Então aí você pensa. Eu vou ter uma luz de cima bem forte. Como se fosse um spot ali em cima. Eu vou ter uma luz rebatida da água do esgoto. Que eu estou imaginando que existe ali embaixo. Às vezes eu não vou mostrar essa água. Eu estou tentando refletir pelo menos um pouquinho disso. Sem fazer muito drama. Sem aquelas coisas de água toda. Mas só para deixar um pouquinho mais assim. E eu ainda estou incluindo aí nesse personagem uma luz de recorte vindo do fundo. Como se fosse esse brilhinho verde extra no contorno dele. Que mostra os pelinhos todos. Eu vi isso uma vez. É uma maneira muito legal de você burlar o nosso cérebro. E dar a impressão que ele tem pelos em outras partes do corpinho dele. Sem desenhar todos aqueles outros pelos. Você faz só nessa superfície aí. Nessa área de contorno. Você faz uns pelinhos de uma luz que está vindo de trás. E já dá uma impressão um pouquinho mais fácil. De que tem pelos pelo corpinho inteiro dele. Esse corpinho malhado né. Na verdade apesar dele ser magrelo. Ele é bem forte. Veja bem. Outra coisa que eu tentei aplicar aí. É a ideia de... Do Subterrith Scattering né. O SSS. Que é um negócio que eu falei já num vídeo um tempo atrás. E eu quero voltar esses temas uma outra hora. Produzir mais tutoriais né. Eu ainda estou meio corrido aqui. Mas eu vou ver... Eu preciso sentar pra bolar esses temas que eu quero fazer. Esses tutoriais. E uma das coisas que eu... Que eu tentei fazer. Principalmente nessa parte da testa dele. É essa ideia de que a luz infiltra os tecidos né. Da pele dele. Porque a pele não é um negócio opaco. É um negócio meio translúcido. E que essa infiltração aparece em forma de pele vermelhada. Na orelha dele também tem isso. Por causa da luz que está vindo ali de trás. Eu decidi vesti-lo no final. Que eu reparei que ele estava sem shorts ainda. Uma coisa que eu tenho um certo desconforto. Às vezes é colocar roupa nos meus personagens. Porque eu adoro anatomia. Eu adoro essa parte de desenhar os músculos. Por mais que não esteja muito certo na maioria do tempo. Eu adoro desenhar essa parte. Então sempre quando eu tenho que vestir o meu personagem. Eu fico um pouco triste. Mas... Por isso você... Repara. A preferência de eu desenhar personagens com roupas... Reveladoras. Que nem esse rato aí. Sem o menor pudor. É por causa... É por causa que eu gosto bastante de desenhar essa parte. Os olhos aí foi uma parte que eu fui e voltei um pouquinho demais. Acho que mais do que eu deveria. Porque eu ainda estou... Eu estou para encontrar uma maneira legal de fazer o olho ficar aquela coisa bem gelatinosa ainda. Sem ficar muito fofo. Porque o que acontece quando você faz um olho muito translúcido. Cheio de luzinhas. É que ele fica um olho fofo. Fica parecendo um olho de anime. Um olho de personagem kawaii. E essa não era a minha ideia com ele. Apesar que acho que isso tem a ver com o Verme. Porque o Verme ele não é malvado de tudo. Ele tem ainda aquele lado meio... O personagem do ratos. Ainda tem esse lado meio Sméagol mesmo. Dependendo do humor dele você tem uma dozinha. Da situação ratosa que ele se encontra. Mas eu também quis... Eu tentei fazer o que eu conseguiria para evoluir aquele desenho anterior. E eu acho que eu fui aí também no meu limite. Eu tentei não ficar mexendo demais. Eu falei ok, é isso aqui que eu achei. Eu gostei. Eu lembro que aquele ratos também... Eu fiz ele em pente branco. Depois colori ele muito rapidamente. E nesse daí eu também não quis ficar enrolando muito para chegar no resultado. Então eu cheguei num lugar ali que eu achei que era da hora. E mandei bala. E este é o nosso desenho final, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Espero que vocês também façam seus redesenhos de coisas antigas para você tentar se esforçar ao máximo a superar o seu estado anterior. E a arte escolhida aqui para ficar no final do vídeo de pessoas que enviaram para mim os seus desenhos é a do Danilo Rodrigues, que fez esse tibaca tocando uma guitarra em um show espacial sensacional. Muito legal, muito maneiro. O uso das luzes também, apesar de um pouquinho demais, eu acho. É muito legal porque dá uma dinâmica bem disso. É um show mesmo, tá entendendo? É um show de proporções intergalácticas. Muito legal o detalhe ali debaixo do celular gravando ele. Também eu achei um toque super maneiro. e essa diferença das mãozinhas meio que silhuetadas e o personagem no fundo. Tudo aí muito legal, muito maneiro mesmo. Parabéns aí pela arte. É um negócio muito divertido de se ver, saca? E eu adoro rosa e roxo em desenho. Eu não sei porquê. Eu adoro essas duas cores em desenhos. Eu não sei qual é a coisa que me leva para esse lado do... É um vermelho que cai um pouquinho para o rosa e para o roxo. É um negócio que eu acho muito da hora. Ele também fez um vídeo desse desenho. Se vocês quiserem ver, eu vou linkar aqui na descrição. Ele também tem um speed art disso daí. E é muito legal ver o processo dele também. Então, galera, é isso daí. A gente se vê no próximo vídeo. O meu nome é Guilherme. E foi mais um gigantesco prazer trazer esse vídeo para vocês. Muito obrigado, valeu e falou! O meu nome é Guilherme.